Eu me estou volto Eu estou convencido que o amor proibido é sempre mais gostoso Pois só basta um olhar pra gente se afundar num amor perigoso Que coração danado está enfeitiçado por essa mulher É parece o castigo, ela já faz comigo tudo o que ela quer Eu estou convencido que o amor proibido é sempre mais gostoso Pois só basta um olhar pra gente se afundar num amor perigoso Que coração danado está enfeitiçado por essa mulher É parece o castigo, ela já faz comigo tudo o que ela quer Feito rato no queijo eu vou Feito mosca no vinho ela vem Estamos bem assim, exploramos a vida de bom que ela tem Feito rato no queijo eu vou Feito mosca no vinho ela vem Estamos bem assim, exploramos a vida de bom que ela tem Eu estou convencido que o amor proibido é sempre mais gostoso Pois só basta um olhar pra gente se afundar num amor perigoso Que coração danado está enfeitiçado por essa mulher É parece o castigo, ela já faz comigo tudo o que ela quer Eu estou convencido que o amor proibido é sempre mais gostoso Pois só basta um olhar pra gente se afundar num amor perigoso Que coração danado está enfeitiçado por essa mulher É parece o castigo, ela já faz comigo tudo o que ela quer Feito rato no queijo eu vou Feito mosca no vinho ela vem Estamos bem assim, exploramos a vida de bom que ela tem Feito rato no queijo eu vou Feito mosca no vinho ela vem Estamos bem assim, exploramos a vida de bom que ela tem Feito rato no queijo eu vou Feito mosca no vinho ela vem Estamos bem assim, exploramos a vida de bom que ela tem Estamos bem assim, exploramos a vida de bom que ela tem Estamos bem assim, exploramos a vida de bom que ela tem E aí Se inscreva no canal.